Depois de 14 anos, o Brasil voltará a ter um vice assumindo. Só que, diferentemente dos dois anteriores, Michel Temer chega ao poder através de um gol. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Michel Temer assumiu como presidente primeiro de forma provisória em 12 de maio de 2016 E depois, de forma definitiva, em 31 de agosto daquele mesmo ano. Acontece que, mesmo tendo sido eleito junto de Dilma Michel Temer só chega à presidência através de um golpe promovido pelo Congresso E financiado por setores da economia e grupos políticos Que não haviam conseguido chegar ao poder através das eleições democráticas. Portanto, o golpe seria sacramentado com ou sem a participação de Michel Temer. Haviam outros interesses na derrubada de Dilma Só que Temer foi o primeiro da linha de sucessão a se interessar pelo golpe E acabou aproveitando a oportunidade para virar protagonista da política brasileira. Durante um mandato de pouco mais de dois anos, Michel Temer teve como objetivo implementar uma agenda política da direita. Boa parte das suas propostas estavam no programa de Aécio Neves derrotado nas eleições. O próprio PSDB figurou no ministério de Temer. Só que logo no começo do governo, nas primeiras semanas, Temer já é envolvido em diversas acusações de corrupção. Desde participar de esquemas para derrubar Dilma, até mesmo a receber dinheiro de empresas em troca de favores. Ainda assim, como estava na presidência servindo ao interesse de grupos políticos e econômicos que mandam no Brasil, Temer foi aprovando seus projetos sem nenhuma dificuldade. O primeiro deles foi o de congelamento de gastos públicos, que impôs um teto de 20 anos para os investimentos em áreas como saúde, educação e muitas outras. Em seguida, aprovou a lei de terceirização para todas as atividades profissionais e também a reforma trabalhista que retirou direitos dos empregados sob a alegação de que isso iria gerar mais empregos no Brasil. No entanto, o que aconteceu foi o contrário. O desemprego subiu de 11% para 13% e o número de pessoas na informalidade disparou. Temer também fez cortes em programas sociais que eram a marca do PT, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e ProAune, além de também ter entregado a exploração do pré-sal para empresas estrangeiras. Só que mesmo com todos esses cortes, retiradas de direitos e entrega do nosso petróleo, o Michel Temer teve como melhor desempenho no PIB um crescimento de apenas 1,12%. Na história, todos os presidentes da República já tiveram no mínimo um ano com um desempenho melhor. Até mesmo Collor chegou a ter 1,50% de crescimento em 1991. Com a estimativa de crescimento de apenas 0,90% deste ano, Bolsonaro, por enquanto, é o único candidato a tirar esse trono de baixo crescimento de Michel Temer. Então é isso. Se vocês gostaram, ativem as notificações e continuem acompanhando, que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!